Vamos continuar com Pachali, Grupo de Bar. Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Essas miúdas das escolas secundárias com cheiro a leite e só quer o adeim Ficam amarradas com teu charme profumado e tudo graças ao perfume Pachali Essas viúdas das escolas secundárias Já com bondezas na paragem do mileto Com essas barbas do mais do seu copitário Não dizem duas quando estão ao bem de ti Você pode levar um o bem de ti Eu-eu-me-teño Eu-eu-me Eu-eu-me-tei 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 Eu-eu-me